Olá, estamos no meado de outubro, a fêmea já está chocando de novo, enquanto os filhotes aqui ó, já estão quase prontos, o macho assim que alimentou eles. O macho é muito importante nessa hora, porque a fêmea ela começa a chocar, os filhotes ainda precisam ser alimentados. Aqui eu tive que separar esse macho e essa fêmea, porque ele derruba um filhote, eu tive que pôr de novo, porque de vez em quando o macho derruba assim os filhotes, os ovos da fêmea, para que ele acasalasse de novo. Então isso é bem no começo que os filhotes nascem. Então tem que, quando é assim é melhor separar, que daí ela cria o filhote sozinha, sem problema nenhum. Aqui, minha linda, minha linda, filha branca de tupete tá chocando e nasceu filhotinho, com esse macho de tupete. Tudo meu, não comprei nenhum canário faz dois anos. Ó, ó os filhotinhos, viu? Não sei bem, já tem uns blanquinhos, ó. Aqui também tá cheio de filhotes. Vamos ver, ó. Esse macho vermelho, bem bonito. Sai daí, sai. Ó, ó os filhotinhos. Dá pra ver? Nossa, estão com fome. Acabei de colocar os ovos cozidos. Então, eles estavam alimentando, aqui tá chocando. Aqui tá chocando, ó. Aqui tá chocando ovos dela e ovos de outros. Aqui devem uma mistura. Aqui os filhotos, ó, caca aí. Vai dar dois blanquinhos e um amarelo. Assim, desse casal aí que eu já filmei, hein, que tem duas fêmeas e dois machos. E olha, o macho, essa fêmea pretê branca, ela já tá fazendo o ninho aqui. Certo? Esse macho branco, assim, que cuida das duas fêmeas, já tá alimentando os filhotes. Ele que tá alimentando os filhotes porque ela tá começando aí no ninho. E a outra fêmea, assim, os filhotes devem estar saindo aí. Certo? Um casal que eu consegui juntar, assim, de flamengo, fêmea e macho. Essa aqui eu pensei que era o macho. Olha, depois de dez anos as coisas acontecem ainda. Porque a gente não se liga muito se cantou ou não, acho que contou, mas aí era o outro que cantava, enfim. Pensei que era uma fêmea, eu devia, aí quando juntei com outra, assim, eu vi que começaram a brigar. Aí quando eu vi ele sentar, assim, no negócio de ração pra querer botar ovo, aí a gente já viu que era o macho. Daí eu coloquei com esse macho, assim, vai dar um filhote top. Tô louco, assim. Ela tava começando a fazer o ninho, mas daí eu mudei de paragaiola maior e tudo, aí ela parou. Mas daqui a pouco já se acerta. Aqui é um macho velho, assim, hein. Esse macho que tem sozinho, canta pra caramba. Aqui dois filhotos que nasceram. E aqui um filhote mais velho, que nasceram agora, hein, faz uns dois meses. E um macho velho aí que eu coloco junto. E isso. Tô esperando esse filhote muito lindo aí, dos brancos, desses aqui, dos de tupete. Vamos ver o que que acontece. Sacão e Cronópolis.